Eu acho que as pessoas precisam da nossa ajuda todos os dias. Não adianta você ir dizer, ah, eu tô levando a palavra. As pessoas estão com fome, meu, palavra. Absurdo demais do que palavra, né? Elas não querem só palavra, elas querem que tire o frio delas, a fome. Qual é a igreja que entra na Cracolândia pra tentar salvar alguém que tá ali? Qual é a igreja que vai debaixo dos viadutos fazer que nem os guris ali fazem aquela ação de levar comida? Qual delas? É muito bonito falar no público de uma igreja que você tá ajudando, transformando vidas de pessoas com a palavra, quando elas tão morando numa casa de dois andares, com um carro bonito, que o filho faz faculdade. Ai, mas foi Deus que abençoou meu filho. Abençoou dele, mas não abençoou do vizinho que tá morrendo na droga e fica passando fome. As minhas teorias eu faço observando o céu, cara. Deus também existe. Ele age da forma dele. Como eu tenho minhas teorias que existem outras manifestações divinas e manifestações...